Música Tô chegando e é de bicho, tô chegando e é de bicho Pode parar com essa história, desfazendo difícil Eu tô chegando, tô chegando e é de bicho Pode parar com essa marra, pode parar com isso Não dá bombeira não, cê tá na minha mão Segunda-feira é só história pra contar Não tenho ideia não, não quero confusão Mas vamos junto que hoje o bicho vai pegar Chegou a tropa de elite, osso duro de ruer Pega um, pega geral, também vai pegar você Tropa de elite, osso duro de ruer Pega um, pega geral e também vai pegar você Tropa de elite, osso duro de ruer Pega um, pega geral, também vai pegar você Tropa de elite, osso duro de ruer O professor é nosso amigo, mexeu com ele, mexeu comigo Ok?